Em primeiro lugar, os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer e reconhecer o trabalho da minha equipe, de investigadores, que foram apresentados aqui, trabalharam dia e noite, semana, fim de semana, em prol do melhor resultado possível e eu acredito que a operação de hoje atingiu 100% dos seus objetivos. Em nome de tradução, há alguns detalhes que a gente vai corrigir o curso. Agradeço também todo o apoio recebido pela minha chefia, meu chefe imediato, meu chefe, doutor Daniel Regis, sempre deram muito respaldo ao nosso trabalho e muita tranquilidade para a gente fazer o que é necessário fazer e não me interessa quem vai ser atingido, por quanto esse atingido esteja infringindo a lei. O doutor Daniel Regis iniciou um comentário e um detalhe é importante destacar. De fato, a Operação Limpeza Geral, seis meses atrás, que envolvia roçada para o Samae, culminou na visão de um dos principais suspeitos de gerenciar a empresa à época que eu posso agora nominar, que é a empresa MTG. Posso nominar porque já tem denúncia, já são questões de domínio público. Esse mesmo alvo foi preso novamente porque ele reproduziu o esquema de licitações, o esquema ilícito em licitações, em tese ele reproduziu, no âmbito de prefeituras. Samae é uma autarquia, é realmente uma entidade com autonomia administrativa, é uma situação, prefeituras também têm a sua autonomia, é outra situação. E ele reproduziu e buscou ampliar, então, do nosso ponto de vista, o leque de situações ilícitas e, por esse motivo, foi preso mais uma vez por ilícitas em licitações. Foram pelo menos seis licitações analisadas e em cinco encontramos documentos atestados de capacidade técnica com informações que são suspeitas. Por exemplo, o pai atestou a capacidade técnica para a empresa do filho, esse suspeito preso que tinha relações com a MTG no Samae também atestou capacidade técnica em terrenos que possivelmente pertencem a ele próprio. Esse suspeito que foi preso, além de atestar capacidade técnica, ele orientou a participação da empresa investigada agora, que é outra empresa, o nome ainda não posso falar, por questões da lei de autoridade. Mas ele orienta a forma de participar na licitação e ele gerencia a execução dos contratos após vencidas as ilicitações. Então, é a pessoa que, como diz o ditado popular, bate o escanteio e corre para cabecear. Ele participa tanto da licitação como da execução do contrato após vencido a licitação e muito provavelmente oferece os lucros advindos dos contratos com os municípios. Pegamos várias provas emprestadas da Operação Limpeza Geral para fundamentar a nossa situação nessa investigação. Então, a gente tem um acaboço probatório bastante robusto no sentido de apontar esse lucro como participantes de um esquema ilícito que hoje foi desmantelado. E as prefeituras certamente tomarão providências no sentido de estancar o lucro ilícito desse pessoal. que, pelo que a gente tem em documentos apreendidos, em documentos digitais apreendidos, em um mês, esse investigado preso, ele planilhou os ganhos tanto da então MTG como também da empresa investigada atualmente nessa operação. Chegou a oferir meio milhão de reais em provêncio dos municípios mediante as licitações suspeitas. O resumo, então, seria esse. Eu vou abrir a oportunidade para o transferente. Delegado, foram três prisões. Elas aconteceram em Blumenau, Indarial e Rio do Oeste? Não. Todas as prisões em Blumenau. Em Rio do Oeste, existem terrenos onde o grupo criminoso supostamente prestou serviços de roçada e apresentou esse serviço como prestado em licitações para testar sua capacidade técnica. Em Rio do Oeste, em Indarial também. Então, há um terreno em Indarial, há um terreno em Rio do Oeste, onde os serviços supostamente foram prestados e todos os seus preços foram presos em Blumenau. O delegado, só para não prestar nenhuma dúvida, até o INSS que você botar o número de perguntar, o tom mesmo da empresa está entre esses três presos? Isso. Essa empresa funciona da seguinte forma. Existe um sócio oculto, eu diria, ele não aparece nos dados cadastrados da empresa investigada, porém, como eu disse, ele gerencia a licitação e a execução do contrato. Existe o proprietário registrado, e este também está preso, e existe o responsável técnico, o engenheiro florestal. Os três foram presos. Então, os três fazem parte da empresa e foram presos? Sim. Os três têm alguma função na empresa que leva ela a oferir lucros mediante esse esquema inicio. O delegado, a gente entendeu que a materialidade principal está nesses atestados suspeitos de capacidade técnica. Sim. A investigação chega até algum servidor público dessas prefeituras, quem recebe, quem processa os documentos também, quando está só no âmbito das empresas? Nessa fase, a gente só investigou os empresários. A nossa equipe entendeu que era urgente fazer com que eles cessassem o recebimento de lucros ilícitos. Então, vamos completar essa fase de investigação contra os empresários, e aí, surgindo algum elemento contra algum servidor público, a Polícia Civil vai evoluir para eles. Do contrário, vamos encerrar a investigação e entregar todo esse conjunto probatório ao Ministério Público para as providências legais. E quais os crimes, delegado? A gente identificou fraude ao caráter de licitações, organização criminosa, a gente identificou falsidade ideológica, na questão, houve também uma segunda fatia de infrações penais, no que diz respeito ao dispense de licitação, ou seja, contratações diretas feitas pelas prefeituras, no sentido de direcionar a contratação a essa empresa investigada, da seguinte forma, a apresentação de vários orçamentos, todos acima do orçamento apresentado pela empresa investigada, no sentido de fazer com que ela vencesse essa dispensa de licitação. Seria o que estão presos na gancho? Ou de fachados? Isso, possivelmente fantasmas, inclusive a operação também teve esse objetivo, de demonstrar que empresas possivelmente fantásticas apresentaram orçamentos ao município que geraram a contratação direta dessa empresa investigada. No caso, esses 12 mandados de busca e apreensão foram direcionados aos três investigados que foram presos, e mais essas empresas... E mais outras empresas que apresentaram orçamentos nos municípios. Isso foi em Blumenau e em Dael também? Não, só em Blumenau. Foi em Blumenau. O senhor disse agora há pouco que até o momento não existe a seguir uma ligação de funcionário público ou comissionado, tanto de Dael quanto de Blumenau, na situação, né? Certo, isso aí. Mas, é... Porque também foi feito o direcionamento para estancar o início, no caso, né? Isso. Em que momento se... Tipo, a operação se deu a partir da operação de primeiras seis meses atrás no âmbito do Samaio, ou foi uma coincidência de uma verificação de um inquérito civil que foi aberto ou em Blumenau ou em Dael que motivou o início dessa opressão? Então, investigávamos as manchadas no âmbito do Samaio, e no decorrer da investigação, quando analisávamos os principais elementos, em torno dos principais investigados, nós localizamos um vínculo entre um dos suspeitos que hoje foi preso e aquele terreno onde... e aquele terreno que consta o atestado de capacidade técnica, que representou uma alienação desse terreno. Só que a gente verificou que o terreno foi e o dinheiro não veio. Então, a gente entendeu que essa situação foi bastante suspeita. E a partir de finalizada essa investigação no âmbito do Samaio, a gente aprofundou a análise em torno dessa nova empresa, que apareceu e instauramos um novo inquérito e continuamos a investigação que culminou hoje na operação. Essa questão da dispensa de publicitação também não tem, até o momento, nenhum indício de que fosse produzido para direcionar para essas empresas que estão sendo investigadas? Não, o indício é no sentido de que empresas, em tese, fantasmas, produziram orçamentos com valores superiores ao da empresa investigada para dar áreas de legalidade à contratação direta dela. Mas, sem, eu acho que você quis perguntar, do envolvimento do servidor. Não existe. Não foi analisado. Não foi analisado isso. Então, vocês citaram, o Numenau tem montante de aproximadamente 12 bilhões, e daí há 1,7 milhão. 2 milhão. 2? 2. 2 milhões. E daí há 1,7 milhão. Isso. Desse montante aí, é o que está aportado para o pagamento dentro dessas empresas? Porque o senhor disse que em um mês ele movimentou sempre meio milhão. Esses quatro e dois milhão. Mas, eu falei um mês, ele movimentou meio milhão em um mês, mas considerando tanto a empresa MTG como atualmente investigada em diversos contratos. Então, o prejuízo das duas prefeituras não chega junto a mais 2, 3 milhões e meio. É nesse valor, esse é o valor que foi liquidado em prol da empresa investigada. Ou seja, foi pago para essa empresa investigada, foram pagos esses valores para ela desde 2021 até o presente momento. Delegado, Daniel, o senhor disse que há seis meses atrás foi feita uma apreensão de veículos. Os mesmos veículos foram liberados, então, para esse suspeito que eles estavam utilizando em novo crime? Na verdade, eles não foram liberados. Eles foram depositados para esses investigados. O que nos chama a atenção é justamente a reinteração criminosa. Há uma necessidade, e faz parte do nosso trabalho, o princípio da compartimentação. Eu, como diretor, o delegado Gustavo Luiz, como coordenador estadual de convite à produção, nós ficamos sabendo dos alvos quando nós temos a necessidade de conhecer. Quando? No momento do cumprimento eventual das medidas cautelares. Então, quando eu cheguei aqui hoje de manhã cedo e vi o sujeito que a gente tinha prendido há coisa de seis meses atrás, é algo que eu nunca tinha visto antes. O sujeito simplesmente... A gente conhece o ladrão que reitera, a gente conhece o traficante que reitera. E esse sujeito, ele reitera na corrupção com a convicção de que não vai ser punido. Uma vizinha deles lá hoje, no momento do cumprimento, e eu soube que um dos alvos do objeto de busca hoje falou a mesma coisa, que ele se colocou numa condição de ter saído por cima. Foi o termo que ele usou após ter ficado preso durante dez dias, e agora está respondendo ao primeiro processo de liberdade. Acabou recebendo os veículos de volta, em depósito. Os veículos permaneceram sob a tutela judicial, que eles não poderiam se desfazer dos carros. Mas o fato é que surpreende pela reiteração criminosa, e o sujeito, repito, quando foi lá buscar os carros na lei, que foi extremamente desrespeitoso, disse que nós somos grosseiros no momento do cumprimento do mandato, um cara com três armas de fogo em casa. É claro que a polícia vai entrar quente, e eu só fiquei surpreso, repito, porque em 16 anos quase de polícia, é a primeira vez que eu vejo o mesmo sujeito ser preso por corrupção, duas vezes, em seis meses, e é isso, ele se coloca nessa condição de quase acima da lei. Fiquei dez dias preso, saí e reiterei criminosamente, coloquei a mão de volta nos meus carros, fui lá na DEIC, saí rindo da polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e não é assim que a banda toca. O sujeito reiterar na atitude deletiva, ele vai de novo, não sei se você vê em casa. Quem sabe, está aí aguardando o terceiro mandado de prisão para ver se ele pede música no Fantástico. É um absurdo, chega a ser escrachada a conduta desses indivíduos na reiteração do desvio de recursos públicos. Delegado, só para entrar, então, os atestados, os terrenos que foram, onde foram feitas diligências para atestar a condição de capacidade técnica era um produzido externo a partir de Rio-Oeste e Indaiáu. Exato. Os dois? Isso, exatamente. Então, ter um núcleo familiar, então, dividido o núcleo, esse denominador, o núcleo familiar, pai e filho e também o engenheiro florestal, que comanda outro núcleo, ou não? Não é bem familiar, são pessoas ligadas, tanto, de fato, existe pai e filho nesse esquema criminoso, mas, eu entendo que é um grupo de amigos que acabou se juntando e praticando essa série de inícios em estações. Eu já tinha feito a prisão de ladrão e traficante no mesmo ano, ou num curto período de um ano. Indivíduos envolvidos em corrupção, todos sabemos, a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário não raras vezes encontram limitações para recolhimento cautelar. É a primeira vez na minha carreira em que, em menos de seis meses, eu faço a prisão ou dou o cumprimento a mandado expedidos aqui pela comarca de Bumenau, representados pelo doutor André Beckmann contra o mesmo indivíduo envolvido em fraude e licitação. na minha visão, é um indivíduo que abre mão do convívio social, que precisa estar recolhido cautelarmente, porque aos veementes indícios não sabe operar, não sabe trabalhar, a não ser da forma fraudulenta que atinge a um número expressivo de munícipes aqui em Idaial, conforme o doutor Beckmann explicou a pouco, quando participa de eventuais licitações. É incrível como o sujeito se porta, se coloca, e eu dou aqui o meu testemunho da forma como ele foi desrespeitoso quando foi recolher o carro. na primeira operação que envolveu a limpeza geral que envolveu a Samai, nós fizemos a prisão dele e recolhemos dois carros que aos inícios estavam sendo objeto de lavagem de dinheiro. Um deles pago em espécie e o outro pago através de ao que tudo indica desvio de recursos públicos também através de pinça. Esses carros ficaram apreendidos lá na lei e posteriormente eles foram depositados para esses investigados. Quer dizer, o bem se manteve apreendido judicialmente mas eles retornaram à posse dos dois carros. Pois, de novo, nós não só fizemos a prisão do mesmo indivíduo envolvido em corrupção mas também dessa vez não só obtivemos a decisão de apreensão dos veículos novamente dos mesmos carros mas dessa vez não mais a eles como depositários e a polícia civil como depositária do bem apreendido. Então, percebam a complexidade da investigação realizada nós conversávamos há pouco e esta manhã sobre a forma como as delegacias de combate à corrupção tem-se mostrado ferramentas efetivas de combate a este tipo de crime no nosso Estado. Eu digo a vocês que nos próximos dois anos sem nenhuma sombra de dúvida a polícia civil catarinense vai ser uma referência mais uma vez nacional na repressão a crimes complexos como o caso de corrupção e lavagem de dinheiro. Nós temos um exemplo claro de como a experiência de como a maturação de como a especialidade a especialização traz bons resultados na repressão a esse tipo de crime. Eu dizia há pouco ao delegado Breckman que se eu pego um documento desse era pouco provável que eu me ativesse aos detalhes que eles se ativeram para a identificação de materialidade. Então a polícia civil precisa ser reconhecida nesses termos pela sua especialização pela forma como o nosso delegado geral tem dado apoio a esse tipo de delegacia especializada com estrutura com efetivo todos sabemos que o cobertor é curto dentro da polícia civil nós não temos condições de oferecer o número de policiais que seriam necessários para essas delegacias especializadas mas a equipe está aí mostrando que muitas vezes não é a quantidade mas a qualidade dos policiais que faz a diferença. Então o meu reconhecimento público ao delegado Anderbeckman a quarta decora e a sua equipe pelo trabalho de excelência mais uma vez desempenhado. E há aqueles que reiteradamente têm sido autores desse tipo de crime fica o recado prático de que nós vamos continuar rompendo obstáculos como fizemos hoje e cumprindo buscas e prisões determinadas pelo poder judiciário. Nosso reconhecimento também ao órgão do Ministério Público ao promotor de justiça e ao poder judiciário que corajosamente corajosamente sentam a caneta nesse tipo de crime. A gente tem o costume de ver mandados expedidos contra assaltantes de banco grandes traficantes indivíduos envolvidos em facção criminosa mas infelizmente a gente não tem a cultura da prisão do recolhimento cautelar desses indivíduos que reiteradamente atingem os cofres públicos. Então parabéns ao Ministério Público e parabéns ao Poder Judiciário que mais uma vez disseram não a esse tipo de delito aqui na região. Por parte da coordenação estadual de combate à corrupção só quero parabenizar toda a equipe que mais uma vez deflagrou uma importante operação que tem conhecimento da complexidade que é atuar com isso e o trabalho que dá um inquérito como esse que aparentemente uma apresentação rápida é algo simples mas demanda uma série de diligências uma série de levantamentos de campo e virtuais inclusive que hoje é o que nos dá mais trabalho na verdade e então eu só tenho a agradecer eles por essa retribuição em forma de trabalho que eles têm nos dado parabenizar toda a equipe e agradecer também os colegas que vieram de fora nós temos seis unidades de combate à corrupção no Estado por conta da logística Chapecó fica um pouco mais complicado o pessoal vire e uma das unidades tinha uma operação recente flagrada e precisava concluir mas as outras quatro tiveram presentes aqui mais de 20 policiais contando comigo com o diretor de outro lado também é importante o diretor me permite eu vou corrigir o diretor aqui a minha opinião claro não puxando a sardinha para a minha brasa mas hoje Santa Catarina já é referência em combate à corrupção não precisamos de dois anos não essa é a oitava operação deflagrada esse ano não vejo nenhum estado com três ou quatro por enquanto não vi nenhum e aí como eu sou coordenador eu acabo estando em grupos que o pessoal posta notícias a gente acaba acompanhando um pouquinho mais e posso dizer que no ano passado a gente já já tinha puxado essa fila e esse ano oito operações em dois meses e dez dias praticamente a segunda aqui da unidade já estamos na ponta e que está até guardadas as proporções à frente da Polícia Federal porque a gente já não vê tantas investigações desse tipo na UNAPR sendo deflagradas claro uma polícia muito maior que um país inteiro mas guardadas as proporções obviamente enfim muito orgulho dessa equipe de todas as demais equipes e tenho certeza desse ano vai ser ainda melhor do ano passado que já foi um aumento exponencial nas operações prisões e em todos os resultados e agradecer ao delegado-geral desse Gabriel pelo empenho e o apoio que tem nos dado na reestruturação das unidades